Fala galerinha, tudo bem com você? Tio Guizinho na área de novo e hoje Tio Guizinho vai trazer uma notícia sobre Portugal, piquetito E pedi você também, já se inscreve no canal, Tio Gui hoje tá com essa cara toda amassada, cansada, você não acredita o que aconteceu Tô gravando com a minha GoPro 9 que eu comprei, coloquei o cartãozinho ali, tinha feito 3 vídeos em seguida, quase uma hora de gravação No finalzinho do último vídeo, deu o tchutchu no cartão de memória e o Tio Gui perdeu todos os vídeos Ah, se eu tô aqui 3 horas tentando recuperar no Recover, não sei o que, que trabalheira Mas chega de delongas, vamos lá pra conversa sobre Portugal Mas antes, se inscreve no canal do Tio Gui aí, dá esse like aí pra ajudar o Tio Guizinho Porque eu nunca achei que sem influência, tentar ajudar as pessoas na internet tava tanto trabalho, pelo amor de Deus Mas vamos lá, pessoal, Portugal informou Bruxelas, que significa que informou ali a União Europeia em geral Que ferrou o negócio, todo mundo que for entrar em terras portuguesas pelas fronteiras e etc e tal Tando vacinado ou não tando, vai ter que apresentar o PCR negativo Eu gostei disso, que deveria ter sido feito isso desde o começo com essa palhaçada aí Depois no final eu vou dar a minha opinião, mas vamos ler a matéria lá Então, o que acontece lá, pessoal? Aqui a matéria Portugal informou Bruxelas sobre os testes nas fronteiras E a comissão não gostou muito Ah, o problema é seu Ah, tô nem aí pra vocês Então, pessoal, a matéria diz assim Portugal até agora é o único país da União a furar as abordagens Não é verdade até porque, primeiro, a Itália tá fechada até hoje pra pessoas vacinadas de vários países do mundo Então também não é que é bem assim Segundo as regras europeias, o certificado Covid é o suficiente para circular entre os membros Então, quem tem o certificado que é o suposto Green Pass Tem direito de entrar de um país pro outro sem problema nenhum Isso realmente tá funcionando A Itália aceita quem tem um Green Pass aqui europeu, isso é verdade Portugal informou nesta segunda-feira oficialmente a Comissão Europeia de que Segunda-feira, ontem, que foi dia 29, hoje é dia 30 de novembro Então, ontem, segunda-feira, dia 29 de novembro Que, a partir do próximo dia, 1º de dezembro Vai obrigar os visitantes a apresentar teste negativo ao Covid-19 para entrar no país Então, Piquetito, você que tem o Green Pass, que nem o Chuguzinho Mas, peraí O Chuguzinho tem o Green Pass, vai ter que tomar um... De novo? Ah, não Tava brincando, mano É sério Então, pessoal, é isso aí mesmo Você vacinado, não vacinado Você que se recuperou, não recuperou Vai tomar aquela finetada de novo lá, que não tem jeito Se você quiser entrar em Portugal Isso aqui é que diz a matéria É verdade, é Tava até querendo visitar uns amigos lá em Portuga Mas não vou não, mano Vou tomar aquele negócio de novo lá Fincado lá no... Quase na barriga da gente Você tá louco Então, diz assim, pessoal Olha aqui, ó É... O que... Para entrar pra mim Mesmo que tenha um certificado de vacinação emitido... É... Emitido em um dos países da União Europeia O porta-voz da comissão confirmou Que o governo português informou Ao Executivo Europeu Que essa notificação está a ser cuidadosamente avaliada Nossa, esses portugueses escrevem umas palavras estranhas aqui Que devem ver várias coisas diferentes Do que a gente tá acostumado em português no Brasil Esta posição é essencial de Portugal Mais ou menos um pequitinho Esse aí é mais ou menos esse aí É só eu não ter que ficar inventando, crescendo vídeo, não Aí tá a comissão europeia aqui falando É, mas a gente tem que conversar Porque vamos analisar isso Porque temos que trabalhar junto Em time, etc e tal Mas eu acho que no final da bagunça toda Portugal foi o primeiro a dar a tapa cara E os outros países vão vir atrás com certeza Porque todos nós já sabemos Que a pessoa vacinada Pega o vírus É contaminada E transmite o vírus também Então eu não acho nada mais justo do que fazer isso Porque se muitos países tivessem feito isso Já no começo Não teria se espalhado tanto o vírus Ah, beleza Você quer vir pra cá? Você tá vacinado? Beleza Então tá bom Então você vai fazer o teste negativo PCR negativo Tá vacinado com teste negativo Então não tem problema nenhum É o que a Inglaterra já tá fazendo agora com todo mundo Coisas que já deviam todo mundo ter feito desde o começo Eu achei uma estupidagem na verdade Desde o começo Quando eles começaram com essa folia Vamos abrir só pra vacinados Aí vacinados não precisavam nem de teste PCR negativo Caramba Mas o cara tá contaminado Então ele pode ir pro teu país E espalhar isso Só porque ele tá vacinado Desde o começo eu fui contra Sempre achei que era uma coisa meio estranha De se entender Até parece que os caras estavam forçando Você não parece? Fala a verdade Fala com o tio Geek Conversa com o tio Geek Não parece que Ah não, beleza Vamos abrir as fronteiras só pra vacinados Os que não estão vacinados Estão de castigo Não vai poder viajar Não parece que tava tipo O meu negócio assim Ah, vamos fazer assim Porque os que não tomaram vacina Vão querer tomar vacina Aí eles vão falar Não, pessoal Nunca a forma de eu viajar É tomando vacina Então eu vou ter que tomar Não parece que tinha um complô Parece que não Depois os caras acham que o tio Geek é louco De Geek fica falando louco Coisa assim do outro mundo Mas não é Desde o começo eu sempre falei isso Sempre pensei assim Não tem lógica Vou deixar o cara entrar aqui Só porque ele tá vacinado E o cara não faz exame Pra provar que ele não tá contaminado Que ele não vai transmitir Pra outras pessoas do meu país Eu falei Ué, será que eu sou o único louco Do planeta que enxergava isso Que via isso E reclamava sobre isso Mas não, não era não Hoje a gente tá vendo a prova aí Que muitos países já estão aí Inglaterra, Portugal Agora vai começar E mais uns aí Que eu não lembro de cabeça Que mesmo vacinado Você é obrigado A fazer o teste de PCR negativo Por exemplo, a Itália Pra você vir aqui pra Itália Visitar os seus parentes aqui Que a Itália não tá aberta Pra turista Tá pequitinho Mas só pra quem tem parentes próximos aqui O relacionamento íntimos Com alguém daqui Pra vir pra cá Eu vou ter que fazer quarentena Tando vacinado Tando ou não Tando vai fazer quarentena E PCR trazer do mesmo jeito Entendeu? Então é uma coisa complicada De lidar, sabe? Esses governos aí São meio doido Tem hora que eu fico pensando assim Acho que eu sou meio louco Será que eu sou meio louco? Porque será que eu estava tentando Querendo forçar O mundo inteiro Tomar vacina assim Pra vender mais vacina Sei lá Pra que, né? Porque as coisas ficam estranhas Eu gosto de dar um pouco A minha opinião Gosto de que as pessoas Pensem um pouco Que vocês também Comentem aí No vídeo aí, pessoal Comentem no vídeo aí O que vocês acham Se é uma idiotice Da minha opinião Ou a opinião de vocês é igual Ou qual que é a opinião de vocês Porque, sabe? De vez em quando Você fica muito puto Muito louco Ah, e agora? Tio Guizinho tomou a vacina E agora vai ter que tomar Um negócio na orelha de novo Lá e ficar lá No estômago de novo Pra ir pra Portugal Pra ir pra Inglaterra Aí tá fechando muitos lugares Que não vai poder ir mais Nem vacinado Eu falei, oi Então forço, forço, forço As coisas E você toma a vacina E daí agora? Agora pode ser que não resolva Mais nem a vacina Agora tem que tomar A terceira dose Aí no jornal italiano Devo até uma jornalista Que foi super legal Ela falou Daqui a pouco A gente já tá na quinta Na sexta, na sétima, né? Porque isso aí Pelo que eu percebi Não vai acabar nunca, né? Vai ficar assim, né? Vai indo, vai indo, vai indo E realmente Olhando assim Analisando de fora Dando uma opinião científica Do tio Gui pelo mundo aí Que entende muito de ciência Eu acho que você não vai sumir tão cedo Isso aí vai ficar aí Pra, sei lá, 5, 10, 20 anos É gripe, mano Gripe existe Desde que eu me conheço Como gente Há 25 anos Rolou, digo, 25 anos Tirozinho pra caramba, né? Desde que eu conheço Como gente Ué, gripe existe E não acabou E toma remédio pra gripe Toma vacina pra gripe Toma tudo quanto é coisa pra gripe E mel com a... Com... Nossa senhora Lembra da época Da tia tia Nossa, minha tia fazia um chá Com mel Alho Cebola Gengibre Álcool Um negócio Medena Nossa, ainda bem que inventaram Esses remédios Novos aí Que não precisa mais passar por isso Mas naquela época já existia, mano Sempre existia o gripe E se esse negócio Se virar uma gripe Ele não vai embora Ele não vai mais embora Ele vai ficar aí perturbando A nossa vida aí Por muitos anos Então já estamos acostumados Já temos que Se acostumar com ele Não é que ele vai embora Assim e acabou Então já vamos acostumar Tomar agulhada aí Pelo menos uma vez por ano E seis em seis meses Engraçado que tipo Por exemplo A Itália Primeiro Green Pass Seis meses de validade Não, não Agora vamos passar por um ano Mas ok Agora chegou o inverno Um ano é muito Baixa pra nove meses Pra nove meses É, nove meses Aí já estão lá pensando Pra baixar pra sete E a pessoazinha Pra gostar de dar Uma desagulhada na gente E no final das contas Nós, o povão Estamos aí A deriva A deriva Dos governos Infelizmente Essa aí O Tio Gui tem que falar Porque tem hora Que fica preso aqui Sabe Você quer falar E não tem onde falar Eu vou falar aí E vai que alguém Concorda com a minha opinião Aí, né Beleza, galerinha Tio Gui Eu vou ficando por aqui Vou lá regravar Aqueles quatro vídeos Que eu tinha feito ali Tudo de novo É É a vida, né Ai, ai Bom, não se esquece aí Se inscreve no canal aí E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo